Uma pesquisa nacional revelou que, apesar de não ter conquistado títulos na última temporada, o clube do Remo ainda possui a maior torcida do Pará. O estudo Pulso do Torcedor 2024, realizado pela Atlas Intel em parceria com o Estadão, destaca que a torcida azulina lidera em número de seguidores no estado, embora não seja a mais satisfeita. Segundo o levantamento, o Remo ocupa a 18ª posição no ranking geral de torcidas do Brasil, com 0,7% da torcida nacional, empatado com a BCRN, Havaí e Atlético-PR. Já o Paissandu Esporte Clube, rival do Remo, está na 22ª posição, com 0,6% da torcida nacional. A pesquisa revela que, apesar de liderar em número de torcedores, o Remo está atrás do Paissandu no índice de satisfação da torcida, IST. Enquanto o Paissandu tem um nível de satisfação de 44, o Remo registra uma média de 35. O IST varia de 0 a 100 e média a satisfação dos torcedores com o desempenho e a gestão de seus clubes. No cenário nacional, o Flamengo lidera o ranking de torcidas com uma expressiva participação de 20,1%, seguido pelo Corinthians com 14,5%, São Paulo com 7,6% e Palmeiras com 7,0%. Em termos de satisfação, o Flamengo também se destaca, com o maior IST de 71, seguido pelo Botafogo e Fortaleza, ambos com 69. O estudo Pulso do Torcedor 2024 oferece um panorama detalhado das preferências e níveis de satisfação das torcidas de futebol no Brasil, proporcionando uma visão abrangente das dinâmicas que influenciam o cenário esportivo nacional. Este foi o vídeo de hoje. Estamos aqui todos os dias trazendo notícias para você, então já deixe seu like para receber as próximas novidades do canal de Notícias do Leão. Somos a maior do Norte. Vou ficar por aqui até o próximo vídeo.